Olá, amigos contabilistas, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Sou o professor Márcio Balduque e hoje vamos elaborar um vídeo rápido sobre a obrigatoriedade de exame toxicológico para motoristas profissionais. Sobre a legislação, veio a nossa senhora jurídica, a lei 13.103 de 2015, onde ela alterou a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, em seu artigo 168, acrescentando o parágrafo sexto e sétimo. Só para fazer a leitura do artigo 168 da CLT, ela fala assim, olha, será obrigatório exame médico por conta do empregador, isso é uma coisa que também de vez em quando fica um pouco não muito clara, né? Por conta do empregador, nas condições estabelecidas neste artigo e nas instruções complementares a serem expedidos pelo Ministério do Trabalho. Quais exames? Ficou obrigatório. O admissional, o demissional e o periódico. Então, esses exames são por conta do empregador e são obrigatórios quando a pessoa adentra um emprego, quando ela sai do emprego e, periodicamente, mediante o seu risco de atividade, tem que se fazer esses exames. O que se acrescentou, porque isso já existia na CLT, existir na legislação, o que se acrescentou ao parágrafo sexto, que fala, olha, serão exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, se eles vão fazer exame toxicológico na admissão ou e no desligamento, quando se tratar de motorista profissional. Asegurados o direito, a contraprova em caso de resultado positivo e a confidencialidade dos resultados da respectiva exame. Parágrafo 7. Para os fins desse parágrafo anterior, será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias específico para substâncias psicoativas que causem dependência ou, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade, um exame que está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Primeiro, motoristas profissionais, vem sendo discriminado após a edição dessa lei 3.103, veio a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social, número 116, de 13 de novembro de 2013, que regulamentou essa lei 13.103, que trata que motoristas profissionais de transporte rodoviário coletivo de passageiros e no transporte rodoviário de cargas complementam, são os motoristas efetivamente profissionais. E essa exigência desse exame iniciou-se agora, a partir de 2 de março de 2016. Então, não é tão recente também, mas já é dia 2 de março de 2016, já há a obrigatoriedade de se fazer o exame no exame admissional também, além do admissional, o toxicológico. E além do demissional, o toxicológico também é para ser feito. Legislações específicas, tem alguma resolução do CONTRAN, 583 de 2016 agora, e também tem a deliberação do CONTRAN 145 de 2015, também que rege um pouco sobre o assunto, só que lá trata mais sobre a troca de numeração da carteira. Se você tem carteira A, B e quer trocar para C ou D, você além de pedir para alterar a letra da sua carteira, modalidade da sua carteira de direção, você também terá que ser submetido ao exame toxicológico, que é o mesmo que trata para a CLT, para o cargo trabalhista. Aí eu venho com algumas observações e pergunto a vocês, será que se caso der na contraprova, se caso der no exame, o componente reativo que eles especificam aqui, maconha, metabitamina, cocaína, o que quer que seja, esses componentes der positivo no exame toxicológico, será que a empresa poderá não contratar esse motorista, será que ela fica com a possibilidade de não contratá-lo, ou será que se ela fizer o exame e der o favorável, que tem esses componentes ativos, ela tem mesmo assim que contratar caso ela queira, porque se não contratar, será essa discriminação? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar, porque aí vem novamente a legislação trabalhista e a questão de danos eventuais que possam se causar em virtude de discriminação. Se não foi com esse objetivo, qual objetivo foi? Se trata isso para o início da admissão como motorista profissional, lembre-se, essa pessoa ela tem um único objetivo de trabalho, guiar o caminhão com pessoas ou com carnes, se ela está ativamente, sempre, ou com vício ou não, da utilização de substância ilegal, será que ela estaria apta a exercer essa função dentro de uma empresa? Será que essa empresa, ficando ela, tendo ela, esse resultado e não quiser contratar esse empregado, será que o errado é a empresa? É algo que eu deixo para vocês. E por fim, eu falo uma última coisa. Sabe quanto custa, em média, esse exame toxicológico para cada empregado, seja na admissão ou na demissão, R$ 298,00, ou seja, quase R$ 300,00 para cada admissão ou demissão que também ficará a cargo do empregador. Isso, obviamente, vai para o custo do produto final. Então, muitas vezes, acaba sendo imposto algo que sempre vai para o empregador pagar. É óbvio que para o empregado ser admitido em uma empresa não seria nada viável ele ter que se desembolsar antes de receber ou trabalhar, R$ 300,00. Muito não tem esse dinheiro. Mas, muitas vezes, deve ser pensado nisso. Então, eu deixo essas perguntas para vocês, principalmente aquela. Será que se a pessoa estiver ativa com esses reagentes, dera exame positivo, a empresa ficaria penalizada se caso não quisesse contratar esse empregado? Enfim, forte abraço a todos. Até a próxima.